Item de número 2, processo 48.500.00.44.52.2014.60, trata-se do resultado da audiência pública número 41 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos critérios para transferência de instalações classificadas como demais instalações de transmissão, DITs, das transmissoras para as distribuidoras. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. A agenda regulatória da ANEL para o BN de 2014-2015 previu em seu item 39 a atividade de avaliar a necessidade de se estabelecer critérios para transferência das demais instalações de transmissão de âmbito da distribuição. Na 22ª reunião pública ordinária de 2015, a diretoria colegiada da ANEL decidiu pela instalação da audiência pública número 41 de 2015 por intercâmbio documental no período de 29 de 6 de 2015 a 31 de 8 de 2015 e uma sessão presencial que foi realizada em Brasília. Na audiência pública foram recebidas 332 contribuições de 38 interessados, dentro de transmissoras, distribuidoras, consumidores, secretárias estaduais, ONS, federações e sindicatos. Na 14ª reunião pública ordinária de 2016, ocorrida em 26 de abril, decidiu-se por instaurar a segunda fase da P41, pelo período de 28 de abril a 27 de junho, com sessão presencial em 6 de 7 de 2016. Nessa nova fase foram recebidas 251 contribuições de 23 agentes, sobre a proposta revisada de transferência das DITs. A análise das contribuições foi feita pela nota 170, conjunta da SRD, SRT, CT, SRM, SGT e SFF, e recomendou aprovar a minuta da resolução normativa estabelecendo as transferências das DITs exclusivas não abrangidas pela portaria do Ministério de Minas e Energia nº 120 para as distribuidoras. A Procuradoria Federal, Juntanel, manifestou-se por meio do parecer 786 de 2015 e por meio do parecer 634 de 2016 ao relatório. Convido o senhor Marcos Rodolfo Kessler, representante da Light Serviços de Eletricidade, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos os presentes. Em nome da Light, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ocupar esse espaço. Bom, trata-se de um assunto de grande abrangência e, portanto, estamos aqui no mundo das especificidades e das particularidades. E a Light tem participado em todas as fases dessa audiência pública, trazendo aqui as suas contribuições. Nossos pontos são bastante específicos e trazem algumas preocupações que estão inseridas dentro do caso particular que se insere na área de concessão da Light. Então, resumidamente, a nossa preocupação está pautada na existência de passivos, na eventual existência de passivos ocultos e não analisados, na nossa opinião, pela área técnica, no nome da última nota técnica da segunda fase. Os eventuais riscos de natureza, tanto operacional quanto cível, em fase da situação de conservação dos equipamentos, bem como, por final, a eventual incorporação de ativos que possam não estar atendendo ao disposto no artigo 132 do decreto 41.019.57, que trata da situação de operação de conservação dos bens da concessão. A Light, preocupada com essa situação e no intuito e dentro da sua contribuição, ela fez um relatório de análise fotográfico, tentando fazer rapidamente, de forma expedita, uma avaliação daquilo que poderiam ser os ativos a serem incorporados. A gente vê rapidamente, isso aqui é plenas, para exemplificar algumas situações que nós constatamos, problemas de invasão de faixa, principalmente, a ocupação urbana desordenada dentro de algumas dessas redes a serem eventualmente incorporadas pela Light, dentro da proposta que está colocada aqui nessa segunda fase. Nossos pontos de preocupação são muito objetivos em relação a essa situação, ou seja, a eventual remoção das invasões e regularização dessas faixas trará custos, trará uma situação de embate, provavelmente, junto aos ocupantes, e possivelmente indenização e custos hoje não mapeados. A necessidade de contratação de empresas especializadas, para fazer uma avaliação e tornar transparente a situação real que a gente tem a percepção de que lá se encontra. Existem riscos, possivelmente caracterizada e confirmada essa situação, a possibilidade de acidentes, decorrências e invasões. Eu já estou falando da situação pós-incorporação, na forma como ela está aqui proposta. Uma eventual multa à concessionária de distribuição, por uma fiscalização, ato contínuo à incorporação, eu recebo a fiscalização da ANEL, e ela vai verificar a situação dessas linhas, essas linhas não estão de acordo. Certamente eu vou ser apenado e vou ser multado por problemas de conservação, o que está absolutamente legítimo dentro da forma que está sendo colocado. A responsabilização civil dos administradores em eventual acidente, enfim, que cause dano à população. Então nós temos uma preocupação bastante grande com relação a esse ponto. Trouxemos, dentro da nossa contribuição, pontos importantes com relação aos aspectos jurídicos que envolvem essa questão. Incluímos dentro da contribuição um parecer jurídico que avança profundamente nessas questões. Entendemos que esse parecer não foi suficientemente analisado. A procuradoria não foi instada a se manifestar sobre esses pontos colocados. Nós estamos aqui dizendo que eles devem ser ou não acatados, mas entendemos que talvez tivesse que ser um pouco melhor analisados dentro do processo. E, por fim, eu coloco aqui de forma muito objetiva os nossos pedidos, ao relator e aos demais diretores que analisam a questão agora. Ou seja, é necessário, na nossa visão, uma identificação clara e objetiva de eventuais passivos e a situação dessas instalações, para que se possa ter e conhecer o estado em que, de fato, se encontram e os riscos que implicam essa transferência. É necessário preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e não imputando ou não incorporando custos e riscos que hoje não estão presentes. As distribuidoras já enfrentam diversos desafios no seu dia a dia. Não seria razoável a incorporação de bens que não estão no estado adequado de conservação ou não cumprem o que estabelece a legislação. E, por fim, a nossa sugestão, e essa foi a nossa principal contribuição na audiência pública, a necessidade de alteração do artigo 9º, porque entendemos, dentro de tudo que falei aqui, que ele não dá essa necessária segurança e ele implica em risco, sim, na forma como está presente. Então, fica aqui o nosso pedido e a nossa sugestão de que essas questões sejam devidamente avaliadas pela agência, no âmbito da audiência pública, para que a gente possa ter, então, um processo que nós entendemos legítimo. A Light nunca se colocou contra o processo, mas sim entendemos que ele precisa ainda de alguns aprimoramentos para dar essa segurança. E, de novo, eu insisto, eu estou falando aqui de uma situação que é particular, é uma realidade nossa, lá do estado do Rio de Janeiro e daqueles ativos que se encontram dentro do contexto que impacta a Light, né, essa situação pode ser diferente em outros locais do país. Muito obrigado pela atenção de todos. A próxima sentação oral será realizada pelo senhor José Gabino Matias dos Santos, representante da Abrade, a quem convido para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de ressaltar aqui, além do ponto que a Light já registrou aqui, que, embora talvez no Rio de Janeiro a situação seja ela mais preocupante, mas ela ocorre também em outras regiões do país. Mas, além desse aspecto, digamos assim, ambiental e de segurança, que é a preocupação que foi colocada aqui, as empresas também verificaram que existem também algumas preocupações do ponto de vista técnico. Então, apenas para registrar um exemplo, está previsto nesses ativos a serem transferidos, que existem, por exemplo, trechos de linhas, que são circuitos duplos, onde um circuito vai ficar com, seria transferido para distribuidor e o outro circuito seria mantido com a transmissora. Ou seja, criando uma situação aí, talvez, de difícil convivência operacional. Identificamos também que no próprio texto da regulamentação está previsto que a SRD e a SRT poderão reavaliar esses casos e, eventualmente, fazer alguma alteração naquilo que está sendo transferido. Então, só para registrar essa preocupação e o entendimento de que a gente entende que, nesses casos, na medida em que as distribuidoras trouxerem para a ANEL esses casos específicos, isso vai ser objeto de uma reavaliação para uma eventual mudança naquilo que está sendo objeto de transferência. E um outro ponto para reforçar também é a questão da qualidade dos ativos, no sentido de que o processo de transferência, em alguns casos, ele vai ser no mais curto prazo, porque, digamos, a revisão da distribuidora está próxima, mas, em outros casos, ele vai acontecer daqui a quatro, cinco anos. Então, neste caso, a gente entende que é importante que haja um processo de fiscalização por parte da ANEL, para que, ou seja, não haja um comprometimento, digamos assim, desses ativos, uma deterioração pior do que aquilo que seria normal acontecer. De forma que, quando ocorra a incorporação, eles estejam em condições mínimas de operação. Esses são os dois pontos que eu gostaria de registrar. Obrigado. Obrigado. Abrindo, Procuradoria. Então, trata-se de resultado de audiência pública, com vistas a estabelecer condições gerais para incorporação das DITs pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica. Preliminarmente, a Procuradoria tem um entendimento no sentido de que a ANEL não possui competência para, isoladamente, regular a transferência compulsória das DITs, uma vez que tal transferência depende da observância de condições gerais a serem estabelecidas pelo poder concedente, conforme expressa a previsão contratual. Os ativos que compõem as DITs são bens afetos à concessão, estando sujeitos a um regime jurídico que limita atos de livre disposição. Assim, a ANEL não dispõe de competência exclusiva para determinar a transferência do domínio ou propriedade dessas instalações, levando-se em conta que são ativos vinculados à concessão e que poderão ser objeto de reversão ao poder concedente ao final do contrato. E aqui a Procuradoria tem ciência de que a atividade de fiscalização atualmente é exercida pela agência reguladora. Porém, ao mencionar, no parecer, o Decreto 41019 de 57, a Procuradoria apenas tentou esclarecer que, desde 1957, há uma sinalização no setor elétrico que os bens vinculados ao serviço são de propriedade do concessionário, muito embora tais bens estejam sujeitos a limitações próprias do regime de direito público. Ou seja, embora a prestação do serviço tenha sido delegada ao concessionário, as atividades e os bens estariam sob uma tutela permanente do poder concedente. Até mesmo porque o termo fiscalização utilizado no referido decreto não guarda relação com a fiscalização atualmente exercida pela ANEL, que abrange o poder sancionatório, o poder de disciplinar e impor penalidades. E, por fim, ressalvando a questão da competência, a minuta proposta atende aos demais requisitos formais para sua edição, pois foi submetida a prévia audiência pública e as áreas técnicas motivaram adequadamente o ato regulatório. Trata-se, portanto, do fechamento da audiência pública número 41 de 2015, estaradas com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos critérios para transferências de instalações classificadas como DIT das transmissoras para as distribuidoras. O quadro abaixo resume o aproveitamento das contribuições recebidas na segunda fase da audiência pública. O relatório de análise das contribuições, o HAC, é anexo à nota técnica número 170 e apresenta o exame individualizado de todas as contribuições recebidas no âmbito da audiência pública. Então, do total de 251 contribuições desta segunda fase, foram aceitas 27, quase 11%, não foram aceitas 209 e foram parcialmente aceitas 12 e três foram consideradas fora de escopo. Então, acho que o primeiro ponto a ser tratado é preliminar se a ANEL tem competência para promover a transferência das DITs ou se depende de um ato prévio do Ministério de Minas e Energia ou do Poder Concedente. Então, a questão de competência da ANEL para promover a transferência de DIT vem sendo discutida no presente processo, antes mesmo da abertura da primeira fase da audiência pública. Um dos primeiros atos do processo constituiu, em um questionamento jurídico, a Procuradoria Federal Junta ANEL, sobre a possibilidade da agência, por ato próprio, determinar a transferência das DITs no âmbito de distribuição de concessionários de transmissão para distribuidoras. Em resposta, a Procuradoria ditou o parecer número 183, opinando pela viabilidade jurídica da edição de resolução normativa que dispõe a respeito da transferência de instalações classificadas como DIT das transmissoras para as distribuidoras. Na primeira fase da AP, questões de cunho jurídico foram suscitadas pelos agentes. E, em face a essa argumentação, a Procuradoria reviu seu entendimento, passando a interpretar que deveria haver alguma espécie de chancela por parte do Poder Concedente para que a ANEL possa regular a operacionalização da transferência compulsória da propriedade das DITs de uma concessionária para a outra, através do parecer número 786, que traz o argumento já resumido pelo Procurador. Na segunda fase da AP, o tema voltou a ser objeto de contribuições e a PGE e as áreas técnicas mantiveram a versão divergente. Tendo em vista a importância dessa discussão, passo aos seguintes argumentos. Ao opinar pela ausência de competência da ANEL, a Procuradoria embasou sua posição no Decreto 41019 e no disposto nos contratos de concessão de transmissão recentemente renovados. A Procuradoria destaca que há no Decreto 41019 uma sinalização clara de que os bens empregados no serviço são de propriedade do concessionário, embora sujeitos a limitações próprias do regime de direito público, como a necessidade de autorização do Poder Concedente para alienação ou imposição de ônus. O entendimento é embasado no artigo 63 do Decreto, o qual estabelece que os bens não podem ser retirados da concessão sem prévia expressa autorização da fiscalização. Entretanto, muito embora a fiscalização que o decreto se refere fosse exercida pelo Poder Concedente na época em que ele foi publicado e teria talvez um contexto diferenciado, é indubitável que tal atividade hoje é atribuída à ANEL. Na Lei nº 9.427, que institui essa agência, o caput do artigo 3º atribui à ANEL a competência de fiscalização, tratada no artigo 30 da Lei nº 8.977, de 1995. Portanto, atualmente, as transferências entre bens de concessão são sujeitos à prévia e expressa anuência da ANEL, e que é quem atualmente exerce a atividade de fiscalização no setor elétrico, e não ao Poder Concedente, como interpretou a Procuradoria. Essa visão respaldou todas as transferências e alienações de bens já autorizadas por ato próprio da ANEL, situação em que nunca se questionou a necessidade de participação do Poder Concedente. Desse modo, ao contrário do que interpretou a Procuradoria, o Decreto 41019 apenas ratifica a competência da ANEL para, como agente fiscalizador, controlar a transferência e alienação de bens dos agentes do setor elétrico. No que diz respeito aos contratos de concessão, de transmissão, renovados em 2012, merece especial destaque a terceira subcláusula da cláusula segunda dos contratos, que diz que as instalações relacionadas no anexo constituem uma única concessão, podendo ser desmembradas e transferidas para outra concessionária, atendidas as condições estabelecidas pelo Poder Concedente ou em regulamento da ANEL. Segundo o entendimento da Procuradoria, a disposta ao contrato ao acima criou uma competência concorrente entre o Poder Concedente e ANEL para promover a transferência das instalações objeto do contrato. Na visão da Procuradoria, o desmembramento ou a transferência das instalações de transmissão que compõem o contrato depende da observância de condições gerais a serem estabelecidas pelo Poder Concedente. A partir dessas condições, a ANEL teria a atribuição de editar o regulamento disciplinando a transferência. De acordo com essa interpretação, a regulação da ANEL deve observar condições que venham a ser previamente estabelecidas pelo Poder Concedente, de modo que a ANEL não teria competência exclusiva para dispor sobre a transferência dessas instalações. Por fim, a Procuradoria concluiu no sentido de que deveria haver uma espécie de chancela do Poder Concedente para que a ANEL possa regular a transferência compulsória das DITs de uma concessionária para a outra. Tal interpretação me pareceria mais adequada se houvesse lacuna normativa sobre o tema. O artigo 17 da Lei nº 97.4, entretanto, divide as instalações de transmissão em três tipos. As integrantes da rede básica, as DITs de âmbito próprio da concessionária de distribuição e as de interesse restrito das centrais de geração. O mesmo artigo atribui ao Poder Concedente a competência para definir os critérios de enquadramento em cada um desses tipos. Além disso, o parágrafo segundo do artigo, em referência, estabelece que as DITs podem ser consideradas como integrantes da concessão e distribuição pelo Poder Concedente. Na linha do parágrafo segundo do artigo 17 da Lei nº 97.4, o Poder Concedente, já em 1995, indicou que as DITs, instalações de transmissão associadas ao sistema de distribuição, deveriam compor as concessões de distribuição, conforme preceitou o artigo 9º do Decreto nº 1717. De acordo com esses dispositivos, ativos de transmissão não classificados como rede básica, as DITs, inclusive, passariam a integrar as concessões de distribuição. Aqui a gente colaciona o artigo, dizendo que as instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de geração e aquelas associadas ao sistema de distribuição, respeitada a classificação definida para a rede básica dos sistemas interligados, passam a integrar as respectivas concessões ou direitos reconhecidos de geração ou de distribuição, grifo nosso, inclusive para fins de prorrogação. A transferência, porém, não se deu automaticamente com a renovação das concessões de transmissão ocorridas em 2012, nem na época da emissão do decreto e da lei. Na linha do desenhado pelo parágrafo 2º do artigo 17 e pelo artigo 9º do Decreto nº 1717, os contratos de concessão de transmissão renovados estabeleceram que as instalações relacionadas à concessão poderiam ser desmembradas e transferidas para outra concessionária, atendidas as condições estabelecidas pelo poder concedente ou em regulamento da ANEL, conforme já tratado a Lourdes. Na visão das áreas técnicas com a qual concordo, a competência estabelecida na terceira subclausula da cláusula dos segundos contratos de concessão renovados em 2012 é compartilhada entre o poder concedente e a ANEL, de modo que cada um deles poderia isoladamente estabelecer as condições necessárias para que essas transferências ocorressem, pois, como já dito anteriormente, a sancela necessária para a ANEL regulamentar o tema já foi dada pelos dispositivos normativos retromencionados. Então, para mim, o artigo 9º é muito claro em dizer que existe uma diretriz de que fica com a transmissão somente os ativos da rede básica. O fato de a gente não ter conseguido operacionalizar isso até hoje é mais uma questão mesmo de cunho operacional, não é normativo. Então, existe uma diretriz. O fato do contrato ser feito depois não significa que essa diretriz tem que ser renovada. A questão agora é de regulamentar. Então, é o papel que hoje nós fazemos. Como o comando trazido pelo artigo 9º do decreto 1717 é comando geral e amplo, ele ainda precisa ser detalhado pelo ente regulador. Assim sendo, independentemente de uma autorização do poder concedente ser dispensável, porque já existe, é dispensável ou necessária, como é a interpretação das áreas técnicas, o fato é que ela já existe e precisa ser regulamentada mesmo passadas duas décadas da sua existência. Portanto, complementando as análises realizadas até o presente momento, eu entendo que o comando trazido pelo artigo 9º do decreto 1717 dá o respaldo para a publicação de norma que estabeleça a transferência das DITs para as distribuidoras. Agora, em relação à definição das instalações a serem transferidas de forma compulsória. Na segunda fase da AP, foi proposta a transferência de um rol contendo DITs classificadas como exclusivas. A exemplo da primeira fase, as contribuições trouxeram ideias opostas. Ao mesmo tempo em que a CETEP, Eletronorte e Furnas defendem que haja voluntariedade na transferência das instalações, algumas distribuidoras, principalmente a CPFL e a Eletro, manifestaram-se favoráveis à transferência de todas as DITs, não aquela só de uso exclusivo, de forma compulsória. As transmissoras CETEP e Furnas defendem que a transferência por consenso seria mais benéfica. Todavia, a transferência acordada entre os agentes já é possível há mais de duas décadas. Em apenas alguns poucos casos, ela ocorreu. De todo modo, optou-se por incluir disposição na norma, tratando da possibilidade de ocorrer a transferência, no caso de haver acordo entre as partes para qualquer instalação. Então, fazendo um parágrafo aqui, rapidinho, um parênteses para a manifestação da BRAD, a gente tem duas vias que poderiam mudar o rol exaustivo do anexo. Uma via do acordo, então, havendo a transferência de um circuito na mesma torre, poderia, de uma maneira muito rápida, um acordo entre as partes, resolver a questão do segundo circuito. Outro exemplo vai haver no processo, e aí, a gente, no encaminhamento da relatoria, um pouco diferente do encaminhado pela nota técnica, a gente entende que é uma delegação de competência, não é na resolução, é numa portaria específica, vai ter um processo administrativo, nós vamos encaminhar, mas que a área também, com a competência para fazer essa análise, é a SCT. Então, é ainda possível a revisão do anexo, por meio de delegação da diretoria, desde que atendidas as premissas. Então, as premissas de ser um aditivo exclusivo, não incluída na portaria 120. Se a gente esqueceu de alguma coisa. Bem, queremos propor alguma coisa a mais. É possível ainda instruir um processo para a diretoria, ou fazer via acordo. A gente sabe que esses roles exaustivos sempre têm uma chance de revisão. Agora, no sentido oposto ao proposto pela CETEP e Furnas, a CPFL deseja que tanto as ditas exclusivas, quanto as compartilhadas, transferidas para as distribuidoras, retomando a proposta levada na audiência pública na primeira fase. Todavia, tal proposição não foi levada adiante pela dificuldade de se comprovar quantitativamente os benefícios a ela associados. Como a contribuição da CPFL não trouxe informações que permitam comprovar os ganhos associados, não se pode acatar a contribuição pela mesma razão que levou à alteração da proposta na primeira fase. Dificuldade de demonstrar os benefícios associados às transferências de todas as ditas. Após o início da segunda fase da presente audiência pública, foi instalada a audiência pública nº 68, que trata da regulamentação do cálculo do custo de capital a ser adicionado a RAP, e aqui é importante essa palavra, é adicionada a RAP, não é a indenização, das transmissoras que tiveram os contratos de concessão prorrogados pela Lei nº 2.783, conforme estabeleceu na portaria MME nº 120. Esse processo trata de avaliação de ativos que compõem as chamadas receitas iniciais, formadas pela rede básica do sistema existente, RBSE e RPC, conforme definição da resolução nº 166. Com isso, a transferência de ativos abrangidos por essa portaria exigiria o pagamento de indenização à transmissora, equivalente ao valor não depreciado do ativo, a ser calculado conforme a metodologia que está sendo discutida na P68. Portanto, houve uma alteração do cenário e as indenizações que as distribuidoras deveriam pagar seria muito superior àquela estipulada. Então, aqui eu só queria explicar isso. A transmissora hoje, o estado da arte na P68, ela não vai ser indenizada, ela vai receber uma RAP. Agora, se a gente transferisse esses ativos, aí ela teria que ser indenizada. O conceito jurídico muda com impactos tributários e também deteriora de maneira muito significativa o benefício dessa transferência agora. Então, o que a gente vai propor acompanhando as superintendências é que não sejam transferidas essas dicas de uso exclusivo neste momento para não gerar um ruído em um outro processo e também por conta de todos os efeitos tributários associados que a gente até discutiu a forma de usar RAP exatamente para contornar isso. Então, acabaria tornando inócuo um processo de mais de anos de trabalho. Então, aqui o que se propõe é não transferir os ativos relacionados à portaria 120. desse modo, tendo em vista que o valor a ser indenizado para a incorporação dos ativos abrangidos pela portaria, sugere-se excluir esses ativos. Então, aqui a gente tem a diferença entre a quantidade de subestações e quilômetros de linha na primeira, na segunda fase e na atual. Então, o que a gente vê é uma redução muito grande do escopo. Saindo ali de indenizações da ordem de 1,5 bilhão para 65 milhões, um valor relativamente pequeno e a RAP envolvida com as atuais instalações seriam só de 29 milhões de reais e não 628, como lá na primeira fase. Outro aspecto relevante, esses valores de primeira e segunda fase ainda antes da portaria, com a portaria esses valores sobem. Outro aspecto relevante em relação à definição das instalações a serem transferidas diz respeito ao hall de DITS, que seria um objeto de transferência compulsória, trazidos no anexo da norma. Alguns agentes sugeriram eliminar este hall de hall de hall de hall trazendo um conceito geral de modo que as transferências compulsórias envolvessem todas as DITS que se enquadrassem em uma situação geral. Ainda que a ideia de eliminar o anexo seja válida, há certa dificuldade em se estabelecer qual critério geral seria utilizada para definir as instalações a serem transferidas. A edição do anexo obedeceu a um critério inicial de DITS exclusivos não abrangidos pela portaria, que foi posteriormente ajustado conforme as especificidades de cada sistema elétrico. Por essa razão, propõe-se manter um hall de hall ativo no anexo, mas com isso, por questões de indisponibilidade de informações, há o risco de que no anexo consta instalações que não deveriam estar lá ou não ter incluído algum ativo indevidamente, considerando os critérios que se deseja inicialmente. A Cianel poderá avaliar a determinação de dispensa ou incorporação de DITS independentemente de as instalações estarem listadas no anexo de acordo com os critérios que levaram à publicação da norma. Então, de novo, a gente vai estudar uma declaração, uma portaria de delegação. A própria diretoria pode rever. E é possível o acordo bilateral. Então, com isso, a gente acha que abrange todas as hipóteses, inclusive com custos de tempo de processo administrativo. Então, em relação ao prazo das incorporações, na minuta de submetida à segunda fase, foi proposta que a transferência se desse na primeira revisão tarifária ordinária da distribuidora subsequente à publicação da norma. caso isso ocorresse em até 180 dias, o prazo seria a revisão tarifária posterior. A isso a respeito, a BRAD e a ELECTO contribuíram no sentido que se fosse o prazo substituído por um cronograma, cada distribuidora com ativos a incorporar faria uma proposta de cronograma anel que faria a homologação. Todavia, não se entende viável que anel homologue cronogramas de transferência, ainda que possam ter em alguns casos interesses opostos. A transmissora e distribuidoras envolvidas no processo de transferência são os entes que é melhor com esses ativos, ações a serem adotadas e a capacidade operacional. Duas questões obrigam à mudança do prazo originalmente proposto. Elas dizem respeito à avaliação dos ativos e à dificuldade de individualização do custo de OIM das instalações de transmissão. Em relação à avaliação contábil dos ativos necessária para retirada da base das transmissoras e inscrição das distribuidoras, as áreas identificaram a dificuldade após considerar as contribuições. Na proposta original, os ativos serem avaliados pela distribuidora de acordo com o banco de preço da transmissora. Isso gera algumas dificuldades operacionais. Para mitigá-las, é recomendável que a avaliação da distribuidora seja realizada após a avaliação da transmissora que será realizada no momento da revisão tarifária lá em julho de 2018. Adicionalmente, a RAP atual das transmissoras, o OIM é calculado para a concessão como um todo e rateado entre as instalações existentes. Ou seja, na metodologia atualmente utilizada na transmissão, calcula-se um custo de OIM para a concessionária e esse custo é dividido entre os ativos da empresa, de modo que a soma dê um valor calculado. Com isso, ao se retirar a instalação da transmissora isoladamente, a sua receita de OIM se estará diminuindo uma cota do rateio do custo de OIM total que não está relacionado com o custo de OIM daquela instalação específica. Tal problema pode ser enfrentado ao se estudar a metodologia da revisão tarifária das transmissoras que vai ser de novo aplicada lá em julho de 2018. Nessa oportunidade, será possível estabelecer alguma solução que vincula à redução da receita do custo de OIM nas instalações transferidas. Assim, faz necessário aguardar o endereçamento dessa questão na revisão tarifária das transmissoras para se promover a transferência da DIT. Desse modo, tanto pela questão da avaliação contábil quanto pelo problema do custo de OIM acima de escritos, sugiro que a transferência aqui tratada seja iniciada após a revisão tarifária das transmissoras que ocorrerá em 2018. Em relação à responsabilidade por problemas pré-existentes, tendo em vista que as transferências demorarão alguns anos para serem iniciadas, há o risco de as transmissoras negligenciarem a manutenção dos ativos que serão repassados para as distribuidoras. Como forma de mitigar essa possibilidade, as superintendências propuseram que as transmissoras permanecessem responsáveis por quaisquer problemas que venham a ocorrer nos ativos após a transferência. Entretanto, considerando que já foi dada a possibilidade de as distribuidoras avaliarem os ativos previamente às transferências, tem uma previsão na resolução no artigo 10 que garante livre acesso para que as distribuidoras possam estudar e auditar os ativos. Não se considera necessário haver essa espécie de garantia. É sabido que os ativos a serem transferidos não são novos e que não se poderia exigir estar em perfeito estado. Assim, cabe à distribuidora fazer avaliações dos ativos e registrar eventuais pendências existentes em um termo de transferência acordado entre as partes. Esse termo foi introduzido na minuta pela relatoria no artigo 9. Também aqui vale destacar que a distribuidora recebe um recurso exatamente para a operação e manutenção que prevê essas instalações e elas também vão passar por revisão então vai haver uma adequação em relação à nova obrigação e à nova receita. Então, desse modo eu sugiro a substituição do dispositivo que trata da espécie de garantia indicada pelas áreas técnicas pela obrigatoriedade de celebração de um termo de transferência de ativos em que as partes indicariam as pendências existentes na transferência do ativo. Ainda no sentido de mitigar o risco de as transmissoras negligenciarem a manutenção das dites a serem transferidas no período compreendido entre a aprovação da presente norma e a data da sua incorporação pelas distribuidoras sugiro incluir também no mesmo artigo 9 a disposição que obrigue as transmissoras a estabelecer um plano de manutenção e de conformidade regulatória que de certa maneira endereça o problema apresentado pela Light. Não é só manutenção de ativo é uma adequação à conformidade de regras em relação à faixa de servidão por exemplo. E esse plano ele vai ter que ser submetido a ANEL e a distribuidora que vai receber os ativos no prazo de 90 dias após a publicação da resolução e análise. Com isso tanto a distribuidora quanto a ANEL vão poder acompanhar durante esse período de transição e eventualmente realizar fiscalizações em campo para verificar a conformidade dos ativos a serem transferidos. Em relação às demais questões relacionadas às transferências na segunda fase da AP também se abordaram outras questões que dizem respeito à transferência da DIT tais como a incorporação de ativos com reforço e melhorias de autorizados o valor da idealização às transmissoras ajuste ao sistema de medição e nos contratos de MUST e aos contratos de compartilhamento de infraestrutura. A avaliação das contribuições em relação a esses assuntos não trouxe alterações significativas do que consta na nota técnica 170. Além dos pontos apresentados uma questão que também merece destaque no presente processo é a conexão em DIT tratada na resolução normativa 68-2004. De modo resumido a norma permite que quando da conexão distribuidoras em centrais geradoras em DIT novas instalações sejam construídas operadas e mantidas pela transmissora proprietária. Na prática isso permite que novas DIT sejam criadas o que vai de encontro ao conceito sedimentado no presente processo. Ou seja ao mesmo tempo que se procura transferir as DIT no sentido de estabelecer o nível de tensão 230 como limiar entre as atividades de transmissão e distribuição não faria sentido manter uma regulamentação de exposições que permitam a expansão das DIT desse modo entende-se que as áreas devem promover uma revisão das normas de conexão em DIT no sentido de alinhá-las aos conceitos aqui sedimentados evitando a criação de novas instalações dessa natureza. Diante do exposto e do que consta no... Não colocaram o processo aqui. Bem, no que consta no processo 48500-004452 de 2014-60 voto por aprovar a minuta de resolução normativa e anexo estabelecendo as condições gerais para incorporação das DITs pelas distribuidoras e determinar que a SRT, SCT e SRD coordenadas pela primeira incluam na próxima agenda regulatória estudo de revisão da resolução normativa número 68 no sentido de evitar a concessão de novas DITs. Abaixo, se os senhores quiserem ver, está a minuta de resolução conforme encaminhado pelas superintendências exceto o artigo 9 que foi alterado pela relatoria mas nos termos já descritos acima. É o voto. Em discussão. Eu acho que os pontos que foram abordados na sustentação foram endereçados na análise que foi feita pelo relator e na própria proposta de norma. E em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por aprovar as regras que estabelece as condições gerais para incorporação das DITs pelas distribuidoras e também determinar as SRT, SCT e SRD sobre a coordenação da SRT incluam na próxima agenda regulatória estudos de revisão da resolução normativa 68 de 2004 no sentido de evitar a construção de novas DITs pelas transmissoras. Ok. Próximo.